A Páscoa da EBM Lauro Miller está mais doce. Ajude a tornar a Páscoa dos nossos estudantes ainda mais especial. A Escola Lauro Miller está organizando uma rifa beneficente de uma deliciosa cesta de Páscoa recheada com chocolates e guloseimas. Os recursos arrecadados com a rifa serão utilizados para a compra de materiais escolares, equipamentos e melhorias na estrutura da escola, proporcionando um ambiente de aprendizado ainda melhor para os nossos estudantes. O aluno que vender mais rifas ganhará uma linda cesta de Páscoa pequena, um presente especial para celebrar a data. As rifas estão sendo enviadas para casa nas agendas dos estudantes. Cada rifa custa apenas R$ 2. O sorteio será no dia 27 de março. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria da Escola.